Oi gente, como vocês podem ver eu tô aqui no meu novo ambiente de trabalho, é o meu cenário provisório sobre o que, enfim, eu quero gravar as updates da Maratubi, mas eu tô sem tempo Eu tô passando aqui hoje só pra falar sobre a minha última leitura Enfim, já faz algum tempinho, fazem uns dois dias eu acho que eu terminei Tô gravando esse vídeo na quinta-feira É, quinta-feira Enfim, eu acabei de terminar Legend, eu terminei ainda na segunda ou terça-feira Foi a segunda leitura que eu fiz nessa Maratubi Eu comecei direto na sequência o Prodigy, que é o segundo livro da série Legend Mas eu ainda tô sem tempo, tive muita coisa pra fazer ao longo desses dias Eu não consegui dar continuidade, eu acho que eu tô nos 10% Eu vou fazer uma resenha mais detalhada em algum momento, escrito, provavelmente lá no blog da NRA Mas, cara, Legend é um livro incrível Meu Deus do céu, que leitura boa Ele tem umas questões políticas ainda muito cruas Eu achei o livro bem, bem, bem introdutório Mas ele tem personagens muito bons, umas reviras voltas bem malucas, assim E é uma estopia bem construída Enfim, tem várias questões interessantes em Legend E provavelmente quando eu terminar a trilogia eu vou acabar fazendo alguma resenha aqui pro canal Se eu não fizer as resenhas separadas Então vocês podem ficar de olho que em algum momento eu vou dar notícias a respeito da leitura de Legend Tá, pode deixar O que mais? Ah é, tem um desafio Que na verdade seria o desafio de hoje, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar Provavelmente na sexta, no sábado, não sei Os meus desafios já estão todos mingobolados, já estão todos atrasados mesmo Então quem liga O quarto, quinto desafio, acho que é o quarto É fazer uma história usando todas as palavras do título de três livros diferentes Vamos ver se eu consigo Era uma vez uma garota sentada ao crepúsculo E enquanto ela pensava se a culpa era das estrelas Ela refletiu sobre as probabilidades estatísticas do amor à primeira vista Isso nem ao menos é uma história É só uma tentativa Mas tudo bem Só pra enfim, marcar minha participação Pra vocês saberem que eu não tô completamente desligada Eu quero pedir desculpas a vocês que estão acompanhando os desafios da Maratube pro canal Lá da Maratube mesmo Porque eu como hostess, então, tô sendo assim uma péssima pessoa Eu cheguei a escolher o ganhador da dança literária Mas o problema é que eu não tive tempo de gravar Eu poderia ter gravado como eu fiz esse vídeo Mas eu não ia ter tempo de colocar no ar no tempo certo Enfim, questões, questões Deixei aqui marcado o meu retorno pródigo da Maratube literária E ao longo do final de semana vou tentar deixar mais algumas coisas adiantadas Então durante o final de semana e a semana que vem Vocês ainda vão ouvir falar de mim com os meus desafios em vídeo atrasados Ok? É isso Espero que vocês tenham gostado desse update rápido Beijos pra vocês e até a próxima